Uma bela de uma vergonha, um cliente ligou, disse o seu Carlos, muito obrigado, eu recebi o material, mas observei que veio faltando o filtro que o senhor chama de filtro de RF. São esses filtros sério aqui, tá certo? Esses condensadores não são os corretos não, que eu vendi todas as fontes que eu tinha, inclusive as minhas de demonstração, porque estou aguardando chegada para quem sabe amanhã de um estoque de capacitores que eu comprei, eu tenho vendido muitas fontes ultimamente, por causa do mercado livre, e o estoque acabou, e botei esses capacitores apenas para tampar o buraco e para mostrar a vocês como é o aspecto aproximadamente da fonte, os capacitores verdadeiros são mais altos, tá, do que esse, esses são apenas de 4.700, tá, Enquanto que os demais são de 10.000 cada um, aí ele disse assim, poxa, seu Carlos, veio faltando, aí eu disse, mil desculpas amigo, olha, velho tá gaga mesmo, e eu lamentava que eu faça esse tipo de merda. Então vou explicar para vocês, o que é esses filtros de RF? Essa fonte, ela foi criada em 2006, ela foi criada, depois eu leio o fórum do Tocel Faldi inteiro, e eu fiz uma tomada das fontes lineares, de que tipo de recursos as fontes tinham. Eu decidi quando fizesse, quando criei a fonte para o meu primeiro amplificador, o DX Amplifier, isso era um projeto gratuito, que foi distribuído de graça para o turma do Tocel Faldi, né, eles construíam as suas próprias fontes em casa. E eu procurei fazer a fonte usando o que havia de mais moderno para a utilização em fontes lineares. Porque fontes de alimentação, ela basicamente, retificadores e condensadores de filtro. No mínimo de dois, porque a tensão simétrica de positivo e negativo, então tem no mínimo dois, dois capacitores, né, para a fonte. Mais recentemente eu comprei Terminais Spade, de atraco e rápido, uma sofisticação desnecessária, porque quem desenhou essa placa foi Miguel Nabuco, e ele gosta dessas coisas, entendeu, ele gosta dessa certa elegância, ele é um cara que gosta de conector de entrada, conector de saída, ele gosta, é o estilo dele mesmo. Ele que desenhou a placa dessa fonte, e eu botei os conectores despeitos. Eles são uma inutilidade, eu explico o porquê. Esse tipo de conector é chamado conector de atraco e desatraco rápido, ou seja, de coisas que você vai desligar e desligar rapidamente. Meu amigo, isso aqui você liga uma vez e nunca mais desliga, isso fica dentro do seu gabinete de 10 anos, 20 anos, 30 anos. É muito melhor que seja soldado, porque qualquer conexão desse tipo, Spade, de encaixe e tudo, ela oxida com o tempo. Você tem a conexão do fio com o conector Spade que encaixa aqui. Olha, isso aí é uma lerda. Muito melhor soldar, e eu gosto muito mais de soldar por debaixo da placa, os fios, porque eu acho que a conexão por solda, ela é sempre superior às conexões de encaixe. A solda é uma conexão definitiva e garantidamente sem problemas de mau contato. Bom, eu incluí o filtro de RF, que esse é um indutor de valor baixo, dentro de um resistor de normalmente 33 ohms. Ele simplesmente cria um certo problema em faixa larga, por isso que tem um resistor por dentro que é para aumentar o quê? Para aumentar a faixa, a faixa da bobina, para que não seja sintonizado só pelas quantidades dessas espiras, para evitar que a radiofrequência que seja gerada na rede e passe pelo transformador, ou que seja captada em fios elétricos, passe em direção à saída e vá para o seu amplificador. Os amplificadores modernos, eles possuem a capacidade de funcionar ou oscilar, trabalhar em frequências muito altas. E se essas frequências passarem para a alimentação, elas haverão de modular alguns circuitos que trabalham bem com alta frequência. Então, é uma solução just in case, como diz o americano, somente para o caso de ter estações de rádio próximas, induções de campo de rádio frequência, entrando via rede elétrica ou via fiação. É bidirecional, porque se o amplificador oscila, ele gera RF. Normalmente eu tenho percebido que quando eles oscilam, eles oscilam mais ou menos próximo a um megaciclo. Isso evita também que esse um megaciclo retorne e criei problemas na sua rede elétrica, criando um sinal na rede elétrica que haverá de interferir em aparelhos próximos. Então, ele trabalha bidirecionalmente. Precisa disso? Não. São sofisticações que eu coloquei, na época que nem vendia fonte. Isso não era nem sofisticação para aumentar o valor do dispositivo. Não. Na fonte, basicamente, são retificadores e eletrolíticos. E eu utilizei esse filtro tipo pi, ou seja, passa primeiro, retifica e filtra com esse, passa por aqui para passar pelo outro. Em termos de filtragem de ramo e baixa frequência, isso aqui não funciona. Ele só funcionaria no caso da presença de oscilações do amplificador ou de RF presente por uma estação de rádio próxima. O rapaz não recebeu e disse, olha, por enquanto bota um fio, mil desculpas, próximo negócio que fizemos, me mandarei os filtros. Você pode viver sem esses filtros, a não ser que você more embaixo de uma linha elétrica, de uma estação de rádio ou televisão. Bom, o que você tem aqui? Equalizadores de tensão. Esses resistores, primeiro, eles proveem um dreno de corrente para descarregar os condensadores. É recomendado que se faça isso para que haja sempre o ciclo de carga e descarga, carga e descarga, carga e descarga do capacitor eletrolítico. Então, quando você desliga a fonte, ele vai descarregando aos pouquinhos a energia. Você vê que o LED indicador, isso aqui são LEDs indicadores, indicador do positivo e do negativo, essa resistência associada ao LED, ele vai apagando esse LED devagarzinho. Isso quando você desliga e o amplificador está com o volume zero, zerado. Vai apagando devagar. Tem aqui, novamente, os conectores PED, grandes... bobagem indispensável, sofisticação desnecessária, mas tem muita gente que gosta. Tem mesmo um cliente nosso aí, que o amigo, o Christian Almeida, ele adora essas merdas. Ele fez um aparelho cheio dessas encrencas, com barras, sindais, com parafuso, porque aquilo vai dar tanto problema na vida dele. Daqui a 10 anos ele vai ficar louco, vai ouvir até a estação de rádio no aparelho dele. A melhor coisa que você faz é soldar e não inventar de usar conector de tipo algum. Jamais conectores. Tudo que você puder fazer direto, sem tomadinhas, melhor será. Temos um filtro chamado Snubber, que é um filtro de RF, que algumas pessoas ficam chamando de Zobel, pela semelhança, porque é um RC. É um outro filtro de RF. O que ele faz? Cria uma impedância baixa para frequências altas. Então, se o amplificador começar a oscilar, é drenado por aqui, para não tentar ir para a rede, para não tentar passar por esse filtro e não tentar ir para a rede. Então, você tem um equalizador, porque iguala as tensões, divide por 2 a tensão, e a tensão aqui é exatamente de mais para menos, aparece no meio dividido por 2, mais 35, menos 35, mais 42, menos 42. Eles garantem essa divisão equitativa e descarregam os capacitores. O LED, para que serve? Para te indicar, como indicação, que a fonte está funcionando e por uma outra finalidade. Você observa que o teu transformador não estará bom quando o seu transformador será insuficiente, quando? Nas pacadas graves, se o teu LED tentar apagar ou diminuir de intensidade. Então, serve para monitorar e te avisar se está tudo bem com a tua fonte. Se está tudo bem, você dá pau na máquina e o LED continua estável, com uma iluminação constante, sem variação. Se houver problema nos seus capacitores, no seu retificador, ou no seu transformador, transformador é insuficiente, retificador danificado, capacitor com fuga, você vai ter piscadas em um ou em dois desses LEDs. Mostra irregularidades também no amplificador. Quando você liga e desliga, quando um dos LEDs apaga, quando você desliga a alimentação, tira a tomada da rede e o amplificador está ligado, quando um LED acende mais rápido, é porque você está com metade do amplificador, provavelmente com algum problema. Eles sempre vão apagar em tempos diferentes, mas não muito diferentes. Sabe? Se esse aqui apagou, aí você conta até 100, ou conta até 20, e esse continua aceso, tem alguma coisa errada. Talvez o condensador, com defeito. Talvez seu amplificador esteja drenando mais de um dos lados. Talvez tenha algum tipo de problema. Então, ele serve para essas finalidades. Ver se está tudo em ordem com o capacitor, se está tudo em ordem com o transformador, se a potência do transformador é adequada, se os capacitores estão bons, se os retificadores estão bons, e se há diferenças, problemas no seu amplificador. Ele te indica isso tudo. E te indica, te quebra, o que é óbvio, né? Que está ligado. Que você tem tensão mais e tensão menos. É isso que eu queria dizer sobre a fonte. Aí você diz, poxa, mas isso aí, Carlos, não precisa de nada disso. É, não precisa. Não precisa. Pô, Carlos, você fez isso aí para cobrar caro pela fonte? Não. Não foi por isso, não. Eu decidi o preço por outros fatores. Mas não foi por causa dessas peças, dessa sofisticação dispensável. Fonte, basicamente, se eu não quiser gastar dinheiro na fonte, são retificadores e filtros. Qual o recurso? Retificadores que aguentem de sobra corrente. E filtros na base de 5.000 por ampere. Aí o que você chama de ampere? Bom, aí isso é uma série de cálculos, tá? No caso do, deixa de classique, que bota 20 volts para fora. Se esses 20 volts for em 4 ohms, são 5 amperes. Quer dizer, 2,5 mais 2,5. 2,5 de um lado, 2,5 do outro. Para cada ampere, 5.000. Então, você precisa de 12.500, 12.500. 12.500 de um lado, 12.500 do outro. Para alimentar esse amplificador nessa condição de 4 ohms. Ou seja, a fonte de 40.000, ela quase aguenta dois amplificadores em 4 ohms. Não tem a necessidade de comprar duas placas de fonte. Entendeu? É isso que tem de especial. O que é que tem de especial, de sofisticada, eletronicamente, de projetisticamente, uma fonte? Porra nenhuma. Entendeu? É isso de porra, cara. Mas eu vou então fazer. Vai, pode fazer. Não é problema nenhum para mim, não. Eu te garanto que a tua vai ficar boa. E a minha, provavelmente, vai ficar tão boa ou levemente melhor que a sua em alguns casos, em alguns momentos. Um abraço.